E aí galera, aqui é o Mike, junto com o Peck, mais um vídeo de Happy Wheels. Fala galera, quem fala é o Peck. Vocês gostaram muito do último episódio do Enderman Maldito. Gostaram, hein? Muito obrigado pelo feedback, hein? Galera, gostou, hein? Obrigado. Eu também gostei, galera. Mas é que tá, vamos fazer outro vídeo de Happy Wheels aqui, porque quando vocês gostam, a gente tem felicidade em produzir. Mas eu gosto também, galera. Eu também gosto, hein? Eu gosto de jogar de jogo. É o vídeo que eu mais dou risada no mundo, hein? Vamos começar aqui, dando risada, no Minigames Especial 2. Olha, só o Minigames Especial 2. Eu quero que você vai com o Tommy. É o terceiro. Esse aí mesmo, vamos ver. Então, quais são os Minigames Especiais? É que tá, galera. Esse Minigames Especial são os Minigames todos fáceis que eu já passei uma vez na minha vida. Será? Não, eu tô fazendo nada, ó. Só tô com a mão, ó. Eu já passei. Isso aqui é ruim. Esse aqui, eu sou ruim. Isso aqui, hein? Isso, esse tempo mesmo, hein? Meu Deus, galera. Uia, retornou. Uia, retornou. Retornou. Nossa, o cara é bom mesmo, rapaz. Não, esse aqui não passa, não. Esse aí, você realmente... Nossa, cuidado. Ah, não. Galera, quebrou o braço, já perdeu já. Pelo amor de Deus, vamos voltar. Aí, mas é que tá. Quais são as chances de logo de primeiro você conseguir arrancar o seu cérebro? Tô bravo agora. Agora eu vou rapidão, galera. Vou fazer drama, mas não. Deixa eu dar um tapa naqueles ali, já. Esse jato aí. Esse jato. Vou arrebentar tudo no peito, ó. Vamos, boa, boa. Pura! Ah, não. Ah, não, cara. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, mano. Tô ficando louco. Até babei aqui. Tem que fazer um yoga, galera. Tem que fazer um yoga no ar aqui, ó. Fazer um yoga aqui, galera, pra relaxar e vamos lá. O que que tá tá segurando? Aí, no universo, aí, no espaço-tempo. Vamos lá. Ah, não. Minha cabeça ficou presa ali, irmãos. Qual que é a probabilidade? Não sei. Qual que é a probabilidade de acontecer? Não sei. Vou arrancar essa cabeça aqui. Vou arrancar essa cabeça aqui. Tive uma ideia. Vou bater o pé ali. Vamos ver até onde meu corpo vai. Sem controle, você fala? Sem controle, ó. Vou largar até a mão, galera. E aí, galera. Até mortal é fácil, ó. Tira os pés daí, homem. Meu Deus. Será que eu vou conseguir? Eu sei que eu vou conseguir. Seria coisa mais... Pra esse aqui é o quê? O carpete colorido. Nossa, entendi. Entendi também. Ganhei, hein? Ah, não gostei muito disso aqui, não, hein? E... Tô vivo ainda. Só senti uma dor ali, mas... Nada impede de eu ganhar isso. Caraca! Eu tô vivo ainda, Brasil! Foi. Caraca, hein? O cara... Pera aí, galera. Ó. Eu perdi as duas pernas. Como que ele ficou vivo? Nossa! Nossa! Ah, não. Cara, olha só. Você dormou, hein? Dormou, hein? Dormou. Caraca, isso aqui tá difícil, hein? Eita, galera. Nada difícil para... Nossa! Ganhei! Ganhei. Como assim? Você percebeu que você foi bem no... Eu morri e ganhei, galera. O cara ganhou. Eu sou um zumbi. Descobri que eu sou um zumbi agora. Eu ganho morto. Você vai criar seu próprio rosto? Ó. É bem-vindo, Ana. Cria você mesmo. Eu quero criar eu mesmo. Deixa eu ver... Os olhos. Qual é que são meus olhos? Não sei, ué. Então é esse. Eu acho. Minha boca. Minha boca é meio... Os lábios são finos, então é esse aqui, ó. Você vai reclamar? Meu cabelo. É esse aqui, né? Não sou careca, não. Eu tenho óculos. É que tem uma poção de óculos. Chapéu. Nenhum. Nenhum, só. Não tem chapéu, não. Só tem chapéu? Tem óculos ali, minha glasses, ó. Rapaz. Você, você, uuuh. Aquele meme. Aquele meme. Sim, sim. Criando. Eita, tá processando aqui. Criando o trem. Você tá... Acho que tem um eu no cabelo ali. Acho que eu vou ficar... Eu careca no futuro? Eu retrocesso na minha vida. Eu tô voltando pra corrigir, ó. Que eu tenho cabelo, ó. Eu nem toque a mão, galera. O cara vai voltar pra corrigir lá. Vamos ver, então. Vamos ver como que é isso aí. Então, isso aqui eu tenho que matar todo mundo. Vou matar esses dois que eles querem uma espadaça, ó. Uia! Nossa. Não sei que tem um... Mateu o papai não, não sei como. Até que a manhã é que mateu os dois. Vai fazer o que o velho, ó. Mata todo mundo, galera. Isso é bom, hein? Isso é um espadaxininho. Isso é um espadaxininho. Esparaxininho. Tem xin. Vamos lá. Bem-vindo ao ataque humano. O nível de ataque humano. Tá de brincadeira, né, Mike? Toma, toma. Eu sou pra... Pera aí. É Tommy agora? Vai lá, então, Tommy. Solta o Tommy. Tô vivo ainda. Nossa, caraca. Caraca, pera aí. O Tommy vai brigar com esse menino. Não vou brigar com o menino, não. Nossa! Caraca! Toma, rebenta a cara dele agora. Nossa, caramba. Nossa, foi bonitessa. Foi bonitessa. Vamos lá de novo. Vem. Nossa, vem. Encaixou. Nossa. É a dificuldade normal, Mike. É a dificuldade normal, Mike. Nossa! Vem com a cadeira. Saca essa cadeira pra cá. A cadeira mata alguém. Matei esse aqui. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Ganhei, né, galera? Isso aqui foi bem fácil. Não tava fácil. Essas estrelas aí que esse cara fez. Que louco. O cara sabe desenhar as estrelas, hein? Olha aqui. Parece eu desenhar as estrelas. Eu acho que isso que eu vou fazer. Se eu desenhar as estrelas, não, hein? Eu faço um cisco. Sério, pera aí. Isso é 0% impossível? É possível, não? Sim, teoricamente. Ó, caminho secreto. Sem brincadeira. Vai lá pra baixo. Secreto, né? Você vai ver que é secreto. Pera aí. Tem um caminho secreto aqui, mano. Será que eu tento? Será que tem um caminho secreto mesmo? Nossa senhora. Tem um caminho secreto mesmo, pera aí. Vou tentar. Conseguiu. Ah, mas eu quero passar por ela. Ah, mas é que tá. Esse jogo facilitou o assunto, hein? Facilitou o assunto. Pera aí, eu tô conseguindo aí. Nossa, velho. Ah, esse aí não é possível, talvez, Mike. Talvez ele tenha comprado pra parte de baixo, entendeu? Não é possível sim, isso. Isso aqui é possível sim, galera. Não é possível, Mike. Não é possível. Tenho certeza que isso aqui é possível, Pek. Você viu uma vez uma coisa não ser possível pra mim? Já, várias coisas no mapa podem ser uma coisa completar. Não tá, eu não quis completar, só pra galera tentar misturar. Minha cabeça caiu lá, ó. May, vem, vem, vem pra minha cabeça. Última vez, última vez. Nossa! Fala de novo, Pek. Fala de novo o que acabou de falar agora. 0,25 segundos atrás, fala. Minecraft trampolim, viu? Ah, tem mim, May. Não tem Minecraft. O cara tem a visão, além da alcance, é o Thundercad. Peraí, tem o napolim. Nossa! Morri. Ah, o que que é isso? Nossa, que da hora, hein? Quando eu vou mais pra baixo, mais em cima eu vou. Ah, entendi que da hora. Morri. Como é que você vai morrer? Peraí, eu vou de novo. Nossa, eu gostei desse aí, cara. Eu também gostei, hein. Uhuuu! Morri. Você vai bater de novo. Nossa! Bate a perna aqui. Nossa! Boa! Os barulhos estranhos. Meu sonho imbarrado. Vai! Bate o pé aqui, ó. Bate o pé, humi! Caraca, de ponta! Olha isso. De ponta, ó. Vou ficar só de ponta agora, galera. Você consegue chegar no final? Você consegue ter um final? Eu vim igual uma bala agora. Nossa! Um pouquinho, monso. Ah, vai perder a velocidade. Eu tô no universo, eu tô no universo. Caramba! Uma bola de canhão! Nossa! Caraca, você foi todos agora. Tá voltando! Caraca, hein. Isso foi legal. Caramba, isso foi da hora, hein. Isso foi da hora. Caraca, eu gostei disso aqui. Vamos mais uma aqui. Eita! Nossa, deu um soco no cara ali. Peraí, agora eu fiquei bravo. Nossa! Ah, mostrei que tem que desviar o gol desse cara, hein. Peraí. Vou matar esse homem agora. Vou matar esse homem agora. Eu vou matar mais uma vez. Eu quero impedir esse gol. Peraí. Ah, peraí. Impedi. Impedi, ó. Impedi. Impedi. Caraca, na linha você tirou de novo ali. Galera, voltamos aqui. Para jogar o melhor mapa de Robeswing de todos. Esse aqui foi o leto melhor. Sim. Caramba, eu tô curioso. Então vamos lá. Nossa! Peraí. Peraí, esse é o basicão. Vem que tá, peraí. Que é o basicão, mas é o melhor, né. Vamos ver o que vai ter que é diferente. Vamos ver. Até agora nada. Uia! Isso é diferente, hein. Nossa, isso aqui é diferente. Essas cores são muito lindas, hein. São bonitas mesmo, hein. Olha só... Rapaz, quase, hein. Pelo jeito que tá normal. Tô curioso, hein, galera. Você sabe que eu sou fascinado em Robeswing, hein. Barulho estranho, cara. Nem, pô. Hoje tá o dia dos barulhos estranhos, hein. Robeswing! Ah, galera. Esse aqui é um swing, né. Esse aqui é swing, galera. Mas é isso. O vídeo tá por aqui. Ah, galera. Fique triste, hein. Eu esperava mais, hein. Fique triste. Eu também esperava mais. Como é que tá? Nenhum Robeswing é páreo pra me vencer, não. O que é que tá, galera? Eu faço um desafio pra vocês. Faço o mapa Robeswing pro Tazercraft e deixo no título Robeswing Tazercraft. O melhor é que a gente vai falar no vídeo e gravar, né, moço? Não, a gente vai fazer um episódio só jogando Robeswing no... Só jogando Robeswing no Tazercraft. Mas é isso, galera. Espero ter gostado e até mais. Tchau. Tchau. Woo!